Dos ossos do crânio, igual o meu pai falou pra vocês, a gente vai ter abordagens mais sutis, sempre vai ser um movimento pequeno, isso é importante a gente ressaltar, então você faz assim, o seu dedo tá fazendo assim, pra mexer um osso lacrimal, por exemplo, isso aqui é demais, né? Você pode fazer isso aqui de forma didática, mas assim, o que a gente fala? É como se fosse a intenção de você mexer o seu dedo transmitida para os ossos da face, tá? Aí você tem o mais sutil, né? Que é você se conectar ali ao MRP e fazer um, assim, só uma intenção de fato, e você tem o mecânico, né? O mecânico é colocar, o Sunderland fala no livro dele, é como se você virasse um com o osso, né? Então, você não fazer um toque grande, mas você pegar ali no osso, entrar na profundidade dele e você induzir esses movimentos.